Olhares curiosos desbravam a floresta. No toque, o contato de mãos pequenas com pesquisa de gente grande. No clube do pesquisador Mirim, crianças e adolescentes aprendem, trocam experiências. Quando a gente ia para a feira, trazia os frutos, eles falavam, me explicavam, mãe, olha isso aqui, explicavam os frutos que eu trazia, explicavam o trabalho que eles faziam aqui, os estudos que eles faziam aqui, era bem interessante, porque eles me ensinavam também muita coisa. Lições que vêm das copas centenárias das árvores, dos rios, do solo. Aqui, a sala de aula é a céu aberto. Uma prova que na Amazônia, o caminho do conhecimento pode ter início dentro da própria floresta. Nós montamos alguns grupos e oferecemos anualmente esses temas para serem desenvolvidos durante um ano todo. E as crianças realizam um projeto de pesquisa e cada tema desse vai ser desenvolvido. E ao final desse processo, eles têm que apresentar um produto final, que seria o resultado daquela pesquisa. E esse resultado pode ser um jogo educativo, uma cartilha, um kit, um vídeo. Após 20 anos de existência, um balanço positivo. Pelo menos 40 doutores que desenvolvem pesquisas ao redor do mundo passaram pelo projeto. O Ivan acaba de concluir o primeiro trabalho. Ele sabe, na ponta da língua, o que ganhou e o que perdeu no clube. Perdeu a vergonha. O principal foi isso, não ter vergonha. Já que a gente precisava apresentar trabalho ali, apresentar trabalho ali. Aí foi de pouquinho a pouquinho. O professor sempre falava isso, que de pouquinho a pouquinho a gente ia perder essa vergonha. O Ivan e a irmã dele são pesquisadores responsáveis pela elaboração deste aplicativo. Curiosidades dos frutos da Amazônia. Ensinamentos do parque e do museu, catalogados no computador. O aplicativo é mais para a localização dos frutos. A gente aperta no nome, aí aparece aqui o mapa do museu, onde a localização dele. É como se fosse um catálogo digital, onde você tem a informação sobre o fruto, tem a localização no parque zoobotânico e tem imagens em fotografias e vídeos sobre aquele fruto. A ideia é despertar o interesse pela iniciação científica, mas o clube planta outras sementes. O meio ambiente agradece. A Amazônia, se não me engano, é a maior floresta do mundo e pouco em pouco ela está sendo destruída. Quando as pessoas riscam o nome na árvore, ferem elas e o fungo pode se aproveitar desse ferimento e matar a árvore. Todo mundo precisa fazer a sua parte no mundo.